Nós estamos aqui em frente a loja que seria aberta pelo ZONE e está enfrentando problemas para a liberação de alvará de funcionamento. Estou aqui com o Joel da Costa, diretor de operação da rede. Joel, me mostra esses documentos que você tem aí, por favor. Bom, a gente fez todo o trâmite legal, pegamos o atestado no bombeiro, fizemos todo o preventivo que a gente precisava fazer para que a loja abrisse. Alvará sanitário, expedido pela Secretaria de Saúde do município de Itapema, tudo na conformidade da lei, conseguimos esse alvará. Temos aqui também outro documento, a certidão negativa de débito, que o ZONE está tudo ok também na prefeitura. E também esse documento aqui, que eu acho que é um dos mais importantes, expedido pela Secretaria Municipal de Gestão Urbana, onde está claro aqui o documento dando diferimento para que a gente pudesse instalar aqui, dando também o ok para o abitse, para ponto comercial. Isso expedido pela Secretaria Denise, ela que é a responsável, realmente direta, pela gestão urbana. E todos os contatos da prefeitura falaram que o Denise fosse decidir, estaria decidido e a gente estaria com o alvará. A gente começou, é claro, a buscar o alvará no dia 19 de abril, com a inauguração prevista aqui para dia 6 de junho. Infelizmente, na véspera da inauguração, o seu prefeito municipal resolveu mandar aí cancelar o nosso alvará sanitário e, portanto, não nos concedendo o alvará de funcionamento, coisa que nos chamou muita atenção também. E vários contatos tentamos fazer com o prefeito também, bem como com o procurador do município, onde estão se baseando num plano diretor do município aí, feito em 2002. Mas estão se baseando só em um artigo, um artigo 11. Mas o artigo 11 não é bem claro. No artigo 28 está explícito que o Zonio tem plano de direito, pode-se abrir o supermercado aqui num sistema que a gente vem sucedendo já, mini preço, centro, e agora com o Zonio. Os funcionários que estavam aqui, estavam há mais de três meses sem receber o salário, nós viemos aqui, colocamos tudo em dia, fizemos investimento aqui nesse local e estava tudo certo para ter o alvará. Infelizmente, a gente sabe que existem umas forças entrantes aí, umas forças ocultas que dizem, que disseram que a gente não iria abrir o supermercado aqui. E o prefeito, infelizmente, foi na onda desse boato aí, dessa conversa de construtores e a gente realmente está aí com o pessoal querendo trabalhar e impossibilitar de abrir a loja. Joel, o que exatamente diz o artigo 28? Seria a respeito de sucessão, né? É, ele fala em sucessão e fala em sucessão do ponto comercial também. Acho que lá está claro que a gente vem, nós não estamos aqui construindo um prédio novo, o prédio já existe, operava aqui um supermercado e a gente não está mudando de ramo e isso está escrito lá para quem quiser ver. Então, assim, a gente realmente não sabe por que o prefeito tomou essa decisão, né? Quer dizer, até soubemos por que, mas infelizmente a gente não tem como comprovar isso, mas a gente vai lutar com os nossos direitos aí para que realmente esse povo que quer trabalhar tenha o seu emprego de volta. Muito obrigado, Joel.